A polêmica condenação de jovem cubano a 110 anos de prisão por causar morte de quatro pessoas e acidente de trânsito nos Estados Unidos. José Lázaro Aguilera Medeiros corrigiu com vários carros parados em rodovia. O que direi é que se tivesse poder discricionário, essa não seria minha sentença, disse um juiz distrital do estado de Colorado ao condenar um jovem cubano a 110 anos de prisão. Em 2019, quatro pessoas morreram e várias outras ficaram feridas quando José Jorge Lázaro Aguilera Medeiros, então com 23 anos, corrigiu o caminhão que dirigia contra vários carros parados na rodovia interestadual 70 a oeste de Denver. Segundo os investigadores do departamento de polícia de Lakewood, Aguilera Medeiros não estava sob influência de drogas ou álcool no momento do acidente. Ele também não tinha antecedentes criminais. A defesa alegou que houve falha nos freios do caminhão que o jovem dirigia que não utilizou a rampa de escape. Rampas com areias ou britas construídas às mais da rodovia para caminhões e ônibus que não conseguem parar caso fique sem freio, que poderia ter evitado a tragédia. Como o juiz Bruce Jones explicou no momento da sentença, o jovem caminhoneiro havia tomado decisões terríveis e imprudentes, apesar de não ter intenção de causar danos. Mas, como a lei estadual exige que a pena para alguma das apurações que Aguilera Medeiros enfrentou, incluindo agressão e tentativa de agressão seja do mínimo 10 anos, e além disso estabelece que as sentenças sejam cumpridas consecutivamente em vez de simultaneamente, o jovem comando terá que passar o resto de sua vida na prisão se a sentença for mantida. O caso gerou um intenso debate nos Estados Unidos com uma petição virtual assinada por mais de 1,6 milhão de pessoas, pedindo ao governador do Colorado, Jared Poynes, que concedesse a Aguilera Medeiros uma comutação de pena por tempo cumprido ou mesmo uma prorrogação. Vários artistas, como o colombiano J. Balbin e outras personalidades, como o bexboxeador cubano Ior Dennis Ugués, também expressaram seu repúdio à sentença. Quatro pessoas morreram e várias outras ficaram feridas. O incidente Em 25 de abril de 2019, Roger Aguilera Medeiros perdeu o controle do caminhão de carga que dirigia pela Estadadural 70, perto de um shopping center a oeste de Denver. Conforme confirmado pelos investigadores do caso, os freios do caminhão começaram a superaquecer e uma descida íngreme de Aguilera Medeiros continuou sua jornada apesar de ver fumaça saindo deles. Quando os freios do caminhão falharam completamente, Aguilera Medeiros não utilizou a rampa de escape que poderia ter parado o veículo e possivelmente evitado a tragédia. Mas em vez disso, bateu o caminhão em vários veículos que estavam parados na Estadadural devido a um acidente anterior na área. O impacto foi tão forte que seifou a vida de Miguel Ângela Lames Arellano, de 24 anos, William Baidai, de 67 anos, Dory Ronson, de 61 anos e Stanley Politano, de 69 anos. Além disso, gerou um incêndio tão grande que a imprensa noticiou que o asfalto da Estadadural havia derretido o local. Segundo o depoimento de Aguilera Medeiros, o jovem pensou que ia morrer, por isso fechou os olhos antes de corrigir os carros estacionados. Indiferença extrema. Os promotores do caso argumentaram que Aguilera Medeiros teve várias oportunidades para evitar a tragédia e que foram suas mais decisões que causaram o incidente. Por isso, Júlio considerou o jovem culpado de seis acusações de agressão de primeiro grau por extrema indiferença, dez acusações de tentativa de assalto de primeiro grau por extrema indiferença, duas acusações de agressão veicular, uma acusação de condução imprudente, quatro acusações de direção imprudente causando morte. Em declaração, o jornal local, o Tch. Derwer Porte Duane Bailei, irmão de uma das vítimas, disse que ele tomou decisões deliberadas e intencionales de que sua vida era mais importante do que qualquer outra pessoa na estrada naquele dia. Gage Evans, viúva de outra vítima, disse a uma TV local que Aguilera Medeiros merecia ser condenada e ficou aliviada com o veredito do júri. Em 25 de abril de 2019, Rogel Aquilera Medeiros perdeu o controle do caminhão de carga que dirigia perista Doral 70 perto de um shopping center a oeste de Derwer. Não sou criminoso. Durante o julgamento, o jovem caminhoneiro chorou e pediu desculpas às famílias das vítimas. Não sou um criminoso, disse ele. Não sou um assassino. Quando vejo as acusações contra mim, estamos falando de um assassinato e esse não sou eu. Nunca pensei em machucar alguém em minha vida. Ele acrescentou que sua vida após o incidente foi difícil e que ele pensa repetidamente nas pessoas que morreram. Perdi meus freios. Os caminhoneiros sabem que é um momento difícil. Você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada, disse Aguilera Medeiros durante a certeza. O jornal Denver Post dedicou seu editorial de 15 de dezembro ao caso do jovem cubano e pediu ao governador de Colorado, Jared Pores, que analisasse a possibilidade de conceder clemência e assim reduzir sua pena. Uma ferramenta que Aguilera Medeiros usava para o seu trabalho falhou. O sistema de justiça dos anelos sempre teve dificuldade em lidar em casos de homicídio culposo. Se o objetivo é disso de outros a promover a reabilitação, quantos anos na prisão vão ser suficientes, questionou o jornal. Além disso, acrescentaram que as autoridades devem rever o caso para evitar sentenças injustas como Aguilera Medeiros no futuro. O jornal também observou em um artigo na quinta-feira que esta sentença de prisão de 110 anos mostra que As leis de condenações mínimas obrigatórias em Colorado e a capacidade dos procuradores distritais de usarem tais leis para garantir condenações devem ser revistas. Segundo o Denver Post, Aguilera Medeiros foi condenado a uma pena de prisão duas vezes maior do que de alguns assassinos do Colorado depois que suas condenações desencadearam disposições da lista do ALC e forçaram o juiz a impor uma pena mínima de 110 anos. Alguns acreditam que a culpa deveria recair sobre a empresa proprietária do caminhão. Em uma petição online assinada por mais de 1,6 milhão de pessoas, Reate Jorber, moradora do Colorado, disse que a empresa havia falhado em várias inspeções de segurança desde 2017. Ninguém além da empresa empregadora deve ser responsável por essa incidência, disse Jorber. O caso também causou grande impacto na comunidade cubana nos Estados Unidos, com muitas vozes pedindo misericórdia com o jovem caminhoneiro. Vamos ver aqui as reações. 16 outros curtem, 5 outros adoram, 9 outros estão surpresos, 6 outros, 1 outro está pensando, 7 outros estão tristes, e 2 outros estão irritados. Ao total, 40 reações.